Açores, meu lindo beço, perdão eu te peço, cantando assim Açores, meu lindo beço, perdão eu te peço, cantando assim Açores, 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 saudades eu tenho de ti Açores, 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 jardim que eu nunca esqueci Mãezinha, minha mãezinha, para a tua casinha, eu quero voltar Ver o meu pai, meu irmão, saber como estão e lhes abraçar Sou teu filho imigrante, longe e distante, estou de ti, enfim Açores, meu lindo beço, perdão eu te peço, cantando assim Açores, meu lindo beço, perdão eu te peço, cantando assim Açores, meu lindo beço, cantando assim Açores, 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 saudades eu tenho de ti Açores, 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 jardim que eu nunca esqueci Açores, 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 saudades eu tenho de ti Açores, 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 jardim que eu nunca esqueci Açores, 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 saudades eu tenho de ti Açores, 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 jardim que eu nunca esqueci Tchau, tchau. A terra esquinha moderna, a mais bonita que o fado, a terra esquinha moderna, a mais bonita que o fado. Quando se a joelha enterra, ficou prova de mirado. Quando se a joelha enterra, ficou prova de mirado. Matilde, sacoda, saia. Matilde, levanta o braço. Matilde, sacoda, saia. Matilde, levanta o braço. Matilde, dá cá um beijo, que eu te darei um abraço. Matilde, dá cá um beijo, que eu te darei um abraço. Vem de amar-te se me amares. Vem de amar-te se me amares. Querer-te se me quiseres. Querer-te se me quiseres. Beijar-te se me beijares. Beijar-te se me beijares. Farei o que tu quiseres Farei o que tu quiseres A bela aurora da seda A bela aurora da seda Desejo que não tem medo Desejo que não tem medo Faça cama e dorme sol Faça cama e dorme sol Debaixo do ar moreto Debaixo do ar moreto Namorei uma criada Tinha a hora marcada Debaixo de uma varanda Nas costas tinha um repulho Ela era torta de um olho Via mal da outra banda Põe-lhe aqui o seu pezinho Vai dar um vagarinho Se vai à Ribeira Grande Põe-lhe aqui o seu pezinho Vai dar um vagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porque é amante Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porque é amante A filha da tia morta Não entra, fica à porta Põe-lhe comigo Ao moinho Atirei uma palanca Que lhe deu ser Renata Sai-lhe tudo A tua caminho Põe-lhe aqui o seu pezinho Vai dar um vagarinho Põe-lhe aqui o seu pezinho Põe-lhe aqui o seu pezinho Amém. 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 Seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Enquanto a terra gira Com ela eu vivo a girar Tanta gente neste mundo Tem amor sem querer dar Como eu choro por você Por outro alguém Você vai chorar Seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Seu amor pra mim Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da E ela disse logo, mas não vale encostar Eu tive de concordar, pois vale mais pouco que nada E com o ar natural, chega-me à minha amada Quem não arrisca não me diga que eu queria petiscar Com quem não quer a coisa resolvi-me encostar Eu encostei, eu encostei A minha cara na cara dela Eu encostei, eu encostei A minha perna na perna dela Eu encostei, eu encostei Os meus lábios nos lábios dela Eu encostei, eu encostei O meu corpo no corpo dela A coisa estava a ir bem, ela queria mininhos Mas eis que chega a mãe dela e diz cuidado, meninos Resolvi sair dali, dei-lhe a volta com jeitinho Era ouro sobre azul e fomos para um cantinho E lá no escurinho fizemos coisas que eu não digo Porque se digo a verdade ainda fico de castigo Eu encostei, eu encostei A minha cara na cara na cara dela Eu encostei, eu encostei A minha perna na perna dela Eu encostei, eu encostei Os meus lábios nos lábios dela Eu encostei, eu encostei A minha perna na perna dela Eu encostei, eu encostei Os meus lábios nos lábios dela Eu encostei, eu encostei O meu corpo no corpo dela O meu corpo no corpo dela Eu encostei 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 Amém. Amém.